Por que, né? Por que vocês estão me desejando parabéns? Vocês nem sabem por que que é o parabéns, né? Mas relaxa, eu tava esperando. Eu não sei por que, mas parabéns. Parabéns, feliz aniversário, gente. Vamos lá, a gente tá começando essa live aqui, mas parabéns pelo sumiço. Muito obrigado, Guimi. Pronto. Acho que esse é um dos parabéns que eu tenho que receber. Parabéns pelo sumiço. Desses aí eu tô... Realmente. Mas sim. Temos uma data comemorativa aí, senhores. Mas não é parabéns pelo sumiço, não. Vai ser pai? Não, não, não. Não vou ser pai. Não vou ser pai. E não é também porque eu estou namorando. E não é pelo sumiço. E não é por três meses de live. Esses dias você ficou fora foi o dia mais triste... Foram os dias mais tristes da minha vida. Que isso, clipes? Sete clipes. Tamo junto, irmão. É nóis. Aí tem coisa? Não, na verdade não tem coisa, não. Mas é... É muito simples. Tá namorando? Não, não estou namorando. É sério, ninguém de vocês faz ideia do porquê ou parabéns, né? É o quê, então? Bonito, Aruma. Bonito. Uma semana sem live já aparece agora com essa cara lavada. Beleza. É isso, então, né? É isso, então, né? Não sabe, né? Vocês não fazem a mínima ideia, né? É isso, então, né, gente? Tranquilo. Não, na verdade... Tá milionário. Não, também não. Parabéns pela volta. Não. Olha só, gente. Vamos lá. E aí, Vitorinha, meu amor? Deixa eu só mostrar aqui pra vocês. Eu achei que os senhores iriam saber, mas... Vocês conseguem imaginar, conseguem ver alguma coisa aqui diferente? Alguém consegue entender o porquê dos parabéns agora? Papai do ano. Mano, eu queria entender o porquê que vocês acham que eu vou... Eu nem namoro, gente. Por que que eu seria papai? A Bill? Verificado? Não, gente. Vocês são... O canal voltou? Não? Gente, eu queria entender. De onde vocês tiram essas ideias, mano? Cinco milhões? Não. Novo computador? Não. E daí? Vai que você engravidou alguém? Não, sabota. Não, gente. Vamos lá. Data do canal. Muito bom. Dia 17 de outubro. Dia 17 de outubro. Exatamente no dia do aniversário da minha mãe. Eu vou fazer... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Sete anos de YouTube, guerreiro. Sete anos de YouTube, eu vou fazer dia 17 de outubro. Eu sei que muitos de vocês vão pegar... Caralho, né? Sete anos de YouTube. Eu sei que muitos de vocês vão pegar e falar assim... Ah, mas... Conheço vocês desse vídeo aqui. Que foi em 2015. E eu criei meu canal em 2014. Mas não é hoje. Realmente, não é hoje o Soccer Games. Mas, mano, tipo assim... Me fez parar pra analisar. Porque, mano... Eu nunca comemorei quantos anos eu estou no YouTube. De verdade. Eu nunca comemorei. Não mudou muito de lá pra cá. Cara, eu também acho que não. Eu também acho que eu não mudei muito de lá pra cá, não. Mas... Esse mês... Eu vou querer comemorar, no caso, sete anos de YouTube. Chora? Não, não. Não vou chorar, não vou chorar. Não tem porquê. Faz uma festa e me leva. Beleza. Falta 12 dias ainda. Sim, faltam 12 dias ainda. O segundo canal... Deixa eu ver aqui, mano. Eu não sei nem quando eu criei o segundo canal. Cadê? 4 de abril de 2016. Foi dois anos depois. Já comemora meu aniversário junto? Nunca comemorou e tá comemorando na data errada? Não, seus animais. O que eu quero explicar pra vocês é que... Pô, mano. Eu nunca parei pra analisar, tá ligado? Que eu tinha sete anos de YouTube. E só que... É verdade. Aí agora eu vou pegar vocês. Essa data tá errada. Isso aqui tá errado, gente. Eu não tenho sete anos de YouTube. E agora? Fudeu. Eu não tenho sete anos de YouTube. Eu não tenho nem ferrando sete anos de YouTube. Só a notificação do Arão pra fazer eu parar o carro. Puta que pariu. Foi mal, essa bota. Tô vendo que não vou sair hoje. Se liga. Agora eu vou pegar vocês. Cadê aquela minha outra conta? Vou ter que adicionar a conta suprema aqui, gente. Fudeu. Olha a data do primeiro vídeo. Então, não é. Meu Deus, mano. Apresento pra vocês... O primeiro canal meu. Esse aqui é o primeiro canal. Pera aí. Vai direto pro meu Instagram? Vai. Vai direto pro meu Twitter também. Vai. E agora a gente vai tirar a prova dos 20. Essa aqui... É a conta mais antiga que eu tenho. Por R U A N Z I N deu dinheiros BR L R 2 dólares. Gostosa rosto saboreando. Por rua, muito obrigado pelo donate, irmão. Tamo junto demais, mano. Quantos anos vocês acham que eu tenho realmente de YouTube? Quantos anos? Não são só sete anos. Que vocês saibam. Vocês sabem desta conta aqui, ó. A conta do Juan Félix, realmente, ela tem sete anos de YouTube. É desde 2014. E essa conta, quanto será que tem? Dez anos? Doze anos? Onze anos? Eu vou ver primeiro antes de vocês. Uuuuh! Caralho, mano! Todo mundo errou, velho. Todo mundo errou. Todo mundo errou, mano. Teve uma pessoa que acertou aí, velho. Uma pessoa. Só que, manos... Se liguem. Caralho, mano! Eu tô impressionado, viado. Eu tenho onze anos de YouTube. Agora sim, eu quero os parabéns de vocês. E é por isso que, tipo assim, o título da live é parabéns pra mim. Porque sim, foi dia 25 de agosto. Cristian deu dinheiros BRRLR 5 dólares, tem onze anos lindo. É isso mesmo. Cristian, muito obrigado pelo donate, meu amor. Tamo junto. E pra quem não tá conseguindo ver, ó. É isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Onze anos de YouTube. 25 de agosto de 2010 foi quando eu criei o meu primeiro canal no YouTube. Agora sim, podemos dizer parabéns pra mim, porque agora a data já passou. E eu sei que dia 25 eu não tava aqui com vocês, eu acho. Mano. Caraca. Que bagulho louco, né, mano? Onze anos de YouTube. Nossa, mano. Tô meio velho, né? Tô meio velho. Tem vídeo privado nesse canal? Tá, pra quem não tá entendendo, vamos lá. O que que... Falou gás, falou sabota. Seguida aí no trânsito, hein, irmão. Pra quem não tá entendendo, por que tava sumido? Era uma master, mano. Dei um tempo pra mim e, cara, eu tô... Eu vou até pedir pra minha mãe trazer o energético. Por quê? Vou até falar aqui pra ela. Vou falar. Mãe, traz o energético, pelo amor de Deus. Faz o energético. Pelo amor de Deus. O que que tá acontecendo? Cara, o meu horário, ele tá completamente bugado. Eu queria primeiro perguntar pra vocês se o horário de vocês também é assim. Por quê? Por quê? Manos, até ontem, anteontem, eu estava indo dormir às 6, 7 horas da noite e acordava às 2 horas da manhã. Em setembro, quando eu tava fazendo as lives com vocês aqui, eu estava indo dormir às 11 horas da manhã e tava acordando às 4 e 5 horas da tarde. Manos, eu hoje estou fazendo um esforço tremendo porque eu vou fazer 6, 7 horas de live aqui junto com vocês. Aí, quando der meia noite, 1 hora da manhã, sei lá, 2 horas da manhã, eu vou dormir e eu espero acordar amanhã umas 8, 9 horas da manhã. Mas eu sei que vai ser difícil. Eu sei que vai ser difícil pra caramba. Estou pensando... Tá difícil, gente. Eu sei, eu vou tentar conseguir. De verdade. Mas vamos lá. Senhores, se liguem. Ó. Parabéns, parabéns. Muito obrigado aí a todo mundo que tá falando aí. 11 anos de YouTube. Cara, eu acho que eu vou até trocar o título aqui agora. 11 anos de YouTube. Pronto. E vou trocar aqui também na... Ih, vou ter que... Ixi, pera aí. Eu vou ter que trocar a conta aqui. Aí agora ferrou. Aí agora ferrou.